O que é isso? Quanto hipocrisia As caixolas vazias De olho no nosso vim tem Mal te querem bem Bem te querem mal Nunca é melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza É cada um por si, dois por quem merecer Sua colheita faranjos a um quiser De lá pra cá eu vi, vai nos retroceder Hoje garoto com ódio A semente de rancor Se perdoar alguém que seja do fundo do peito Se ajudar alguém o mundo não precisa ver Peço e perdão não é pecado Somos imperfeitos É cobição que o outro vem a ter Mal te querem bem Bem te querem mal Nunca é melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mal te querem bem Bem te querem mal Nunca é melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Joelhos no chão forte oração E a face voltada ao solo Assim inicio mais um belo dia Pedindo que termine bem Dá em mim proteção contra esse zoião Que não lutam mais que aí no colo Quanto hipocrisia as caixolas vazias De olho no nosso vintém Mal te querem bem Bem te querem mal Nunca é melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza É cada um por si Vê com quem merecer Sua colheita fala justa o que semeou De lá pra cá eu vi Vai nos retroceder Hoje garoto com ódio A semente de rancor Se perdoar alguém Que seja do fundo do peito Se ajudar alguém O mundo não precisa ver Pei de perdão Não é pecado Somos imperfeitos Vê comissão Que o outro vem a ter Mal te querem bem Bem te querem mal Nunca é melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mas não te querem bem Bem te querem mal Nunca é melhor que eles pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo Obrigado.